Eu sou fraco, trajo um dúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou Pá, pá, eu vou Pá, 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 pá Pá, 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 pá É isso, eu sou fraco, trajo um dúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou Pá, 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 pá Gosto de ser maduro com você Gosto de me entregar e me perder É que eu sou fraco, frágil e estúpido Pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, frágil e estúpido Pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, frágil e estúpido É que eu sou fraco, frágil e estúpido Não gostei de você Tchau!